Olá galerinha do canal, R News, o casal mais querido do Brasil em família unida por Deus, teve até poesia bebê, bora pro vídeo, mas antes deixe o seu like e ative o sininho pra fortalecer o canal. Não consigo parar de te ver. Aí eu fiz essa poesia, eu quero mostrar pra vocês em primeiro lugar. Adeus papai, adeus mamãe, com a ave que sai do ninho que ela nasceu, eu saio de vossos braços para a trilha praça a passo, assina que Deus me deu. É chegada a triste hora, deu eu pelo mundo afora, mas guardarei na lembrança, essa casa onde eu nasci e onde feliz eu vivi desde o tempo de criança. Quando mamãe padeceu para criar os filhos seus, é por isso que eu vou embora. Preciso lutar com a vida pra te dar, mãe querida, mais conforto pra senhora. É nesse triste momento, vou fazer um juramento que só voltarei atrás se eu conseguir triunfar, porém se eu fracassar, aqui eu não volto mais. Um pedido eu vou deixar, para quem perguntar a todos os amigos meus, que eu fui sem me despedir, temendo não me resistir, a hora triste do adeus. Guarde bem meu violão, colega de solidão que sofreu junto comigo, nas noites enluaradas, nas saudosas madrugadas, foi ele o meu melhor amigo. Meu canário seresteiro, que eu mesmo fiz prisioneiro para ouvir ele cantar, só depois que eu for embora, abra a porta da gaiola e deixa ele voar. Feche meu cão policial, para que o pobre animal não me veja quando eu partir, solte ele no instante que eu estiver bem distante, pra ele não me seguir. Não chore papai, não chore, não sou filho que morre, vou apenas conhecer o mundo, ter lugar desconhecidos, mas de meu papai querido eu não esquecerei o segundo. Não chore mamãe, não chore. Eu vendo o pranto que corre sobre seu rosto divino, chego a perder a coragem de cumprir essa viagem, para cumprir o meu destino. Eu sei que terras estranhas, papai e mamãe me acompanham pertinho do coração, e sempre que a noite desce, eles dizem numa prece, filhinho a nossa benção. Nas ondas frias do vento, mandarei meu pensamento levar o recado meu, e dizer mamãe querida, não encontrei nessa vida um amor igual ao seu. Dessa noite silenciosa, cai o sereno das rosas, suja a lua lá na serra, mamãe vou partir agora, e quando raiar aurora eu já estarei em outras terras. Adeus, serras e compinas. Adeus, ô terra querida, onde eu estive nessa vida os primeiros sonhos meus. Adeus, serras e compinas, rios de águas cristalinas. Adeus, papai e mamãe. Adeus. Olha ele aí! Eu dei uma emocionada agora no final. Amor, você não acreditaria... Ops, para, 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 deixa eu falar, pô. Vai ter churrasco hoje? Não. Tem sim? Tem churrasco, vida? Você que vai fazer? Faço churrasco, faço pizza, faço franca e pira, faço lasanha, arroz, feijão. Ovo frito. Ovo frito. Ovo frito. Obrigado.